Ele marcha, pede o cruzamento. Ele busca jogo com atilho, a devolução é feita. Ainda Lúcio, o cruzamento é bom, a chance Tita. GOOOOOOOL! Tita! O primeiro gol saiu no cruzamento da direita. Um minuto antes, Márcio Guedes avisou. É com o Lúcio em cima do Lima. E aí saiu Adilho, Lúcio. O Lima deu espaço, o cruzamento foi preciso. Tita subiu, meteu a cabeça na bola. 2 para o Flamengo, 0 para o Bangu. Agora 18 e 40, um gol aos 18 e 20 deste primeiro tempo. Sai e sai na mão o Flamengo 2 a 0 no Bangu.